Que maconha é essa? Maconha do jaca Que maconha é essa? Maconha do jaca Eu pulei na areia pensando que era Água do leblon Pulei na areia pensando que era Maconha do jaca Maconha do jaca Maconha do jaca Fique suas vinhentas Fui dar um doizinho tô querendo as peperexas Que maconha é essa Fui dar um doizinho tô querendo as peperexas Passa a jogo, 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 ó laxere Que má que maconha é essa? Maconha do jaca Que maconha é essa? Maconha do jaca Eu tava em paneira Eu pulei na areia pensando que era Água do Leblon Eu pulei na areia pensando que era Fui dar um doizinho, tô querendo as perereca Que maconha é essa? Passa Jogo, Passa Jogo, Passa Jogo, Passa Jogo Passa Jogo, Passa Jogo, Passa Jogo Tá jogando, 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 tá jogando Obrigado.